Você consegue guardar o segredo de um amigo? Sim, se é um grande amigo, consigo. Claro. Se é uma informação de um amigo e ele pede pra não contar nada, claro que sim. Com certeza. Assim como eu consigo, tipo, ele consegue guardar o meu, eu acho que eu também tenho que guardar o dele, entendeu? Porque se ele confia em mim, ele também tem que eu confio nele. É recíproco. Concordo. Ai, anjo. Sim, consigo. Eu consigo, eu acho que nesse jogo aconteceu um fato, só que o Raisson me contou um fato e me pediu que eu não contasse a ninguém, mas muita coisa mudou nesse jogo e eu acho que ele no meu lugar faria o mesmo. Então foi por isso que eu abri o segredo dele. Sim. Consigo. Consigo guardar sim, porque só pelo fato dele já estar me contando, significa que ele confia plenamente em mim e se eu passasse adiante, ia significar que ele está traindo a confiança dele e eu não iria gostar que ele fizesse isso comigo, então eu guardaria sim. Guardaria segredo sem problema nenhum. É, não, é que já aconteceu um caso que minha amiga me pediu segredo, só que eu via que eu tinha que contar, que era para o bem dela. E depois ela até me agradeceu, porque o segredo que ela pediu, se eu tivesse guardado, teria surgido um problemão para ela. Ah, isso foi o segredo de um amigo, de um amigo para um amigo. Vocês contam? Segredo do quê? Não entendi. Não está lá, não está na pergunta? Sim, acho que se a pessoa morre ali. O que diferencia um amigo de um colega? Acho que tudo isso que a gente falou a respeito de um amigo, que guarda segredo, que isso, e conta tudo o que precisa contar para um amigo. E um colega é uma pessoa que você ainda não se tornou um amigo, que ainda está nessa fase de provação, nessa... Um colega é o que não é ainda seu amigo, é uma pessoa que você conheceu, que pode vir a ser seu amigo ou não. O que diferencia um amigo de colega? Eu levo uma frase comigo que o meu pai sempre fala. Colega você tem muitos, amigo você tem poucos, né? Cara, o que diferencia um amigo de um colega? É, amigo é a pessoa que você confia, é a pessoa que você anda, é a pessoa que você empresta suas coisas, é a pessoa que você guarda segredo, tudo isso. E um colega pode ser uma pessoa que você só conheça de noitada, é uma pessoa que você não conhece ainda, tipo, a fundo. Eu também, eu acho que um colega é uma pessoa que, com o passar do tempo, pode vir a ser um amigo seu. Mas, esse passar do tempo é aquele tempo de convivência que a gente vai analisando as atitudes, as formas de agir, as opiniões que a pessoa te dá sempre, se não vem pelo lado maldoso ou não. E a pessoa acaba se tornando um amigo seu, depois de um tempo. Bom, o que diferencia um amigo de um colega? Um amigo é uma pessoa que é fiel, que você julga como tendo uma boa índole, uma pessoa que você realmente quer perto, uma pessoa que você não cogita duas vezes antes de depender com unhas e dentes, sim, independente das consequências. Isso, pra mim, é um amigo. E colega é simplesmente uma pessoa que você passa, cumprimenta, dá oi, troca uma ideia, curte uma balada, algo muito mais superficial do que uma amizade concreta. Bom, o que diferencia um amigo de um colega? Colega pode ser aquela pessoa que tu te relaciona, que tu convive, que tu trabalha, que tu estuda, tá no mesmo ambiente que você, só que tu não chegou a escolher a pessoa. A pessoa é seu colega porque ela faz parte do seu convívio. Agora, o teu amigo, tu pode escolher, tu pode ter aquela confiança na pessoa, tu pode contar com aquela pessoa. E o colega, muitas vezes, ele pode não vir a ser seu amigo, mas ele pode ser eternamente seu colega. Por isso que a gente tem a frase lá do Tiago, a gente pode ter milhares de colegas e não encher, às vezes, uma palma na mão com amigos. Façam as palavras da Isa e das minhas. Um amigo. Se difere um amigo do colega, eu acho que é o tempo, porque um amigo pode deixar de ser um amigo e um colega pode vir a ser um amigo. Uma vez, quem me ensinou a diferença de amigo e de colega foi o Leonardo. E eu nunca vou esquecer que eu sempre falava que todo mundo era meu amigo, mas ele pegou e falou assim para mim, Ângeles, eu com toda a idade que eu tenho, eu vou te ensinar o que eu ensinei para o meu filho, com toda a idade que eu tenho, com toda a fama, com todo o dinheiro, com todo o sucesso, todos os meus amigos não preenchem uma mão que eu tenho. E eu olhei para ele e falei assim, ah, mentira. Ele falou assim, é verdade, todos os meus amigos não preenchem uma mão. Ele falou assim. Agora, colega, eu tenho vários. Só que assim, a gente chama de amigo quem está próximo. Mas ele falou assim, eu vou te ensinar, tem amigo e tem amigo verdadeiro, que no caso seria o colega, o amigo. Então, com isso, eu guardei isso muito na minha cabeça. E como que posso eu, com a idade que eu tenho, tão nova assim, falar que preenche uma mão. Então, ele, com a idade que ele tem, ele e tudo ele tem aos pés dele, como que, entendeu? Ele não preenche uma mão. Então, eu aprendi muito com isso. Eu acho que foi depois disso que eu passei a ser também mais assim, em relação a amigo, porque a gente não tem que olhar bem quem a gente, que amigo verdadeiro a gente vai levar para sempre. Só que até a gente achar, demora. É assim, não. O amigo, o que diferencia o colega do amigo, eu acho que o colega é apenas a convivência. Você não chega a ter nenhum laço mais forte. E o que diferencia são as situações, o dia a dia. Você vai vendo quem está do seu lado, quem está te ajudando, quem está fazendo as coisas por você. Infinito. Ah, e como que ele está bonzão? A amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Não tinha uma vez que alguém escreveu essa frase, eu ia sabe. Nem mesmo esse samba, eu não vou fazer. Quero chorar, eu choro. Quero sorrir, eu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Não sei, então. A atividade foi cumprida. Foi cumprida mesmo, é assim. O que é que ele está gostosão? Imagina, se largou aí. Não fui eu, por mim. Nossa, várias bactérias. Esse lá, todo mundo lavou as mãos. Agora tem mais uma. Termina. A piorana até se refletou. É ruim, é? Eu não achei ruim. Essa também. Você comeu a carne? Essa de quê? Espinafre. Espinafre. Tem uma de fora, sim. Tapa de amor. Não dói. Não fez nem essa pele. Nossa. Olha a água de coco. Vodka. Olha aí pra mim. Cadê o uísque? Uísque com água de coco. Pra mim tanto faz. Alguém pega a água de coco? Aventava dar uma hidratada. A água de coco aqui, né? É. Eu gosto. Não gosto não. Só gosta se for tirada do coco. É de caixinha, assim, né? Não gosto não. Não gosto. São Paulo não tem jeito. No Rio tem. Só gosta da... Natural. Isso aqui é kibbi, meu filho. Um croquete. Um croquete. Kibbi. Um croquete. O que é isso?